Um anjo aparece a Josué, e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe, Que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué capítulo 5, versículos 13 ao 15. Aos, Tentas, Tentas Aos, Tentas Aos, Tentas Amém.